Cego de amor Cego de amor pelo amor desta mulher Onde ela for eu vou, onde ela for eu vou Eu vou de carro, vou de trem ou vou a pé Eu já matei a saudade que me matava E se alguém duvidava hoje não duvida mais Ontem estava no sertão de Pernambuco Hoje eu estou aqui e amanhã vou pra Goiás E se alguém atravessar o meu caminho Meu pavio já tá curtinho, tô doidinho pra estourar Cego de amor pelo amor desta morena Tudo pra mim vale a pena, posso morrer ou matar Cego de amor, cego de amor Cego de amor, posso morrer ou matar Cego de amor, cego de amor, posso morrer ou matar Cego de amor, cego de amor, cego de amor pelo amor desta mulher Onde ela for eu vou, onde ela for eu vou Eu vou de carro, vou de trem ou vou a pé Cego de amor, cego de amor, cego de amor pelo amor desta mulher Onde ela for eu vou, onde ela for eu vou Eu vou de carro, vou de trem ou vou a pé Eu já matei a saudade que me matava E se alguém duvidava, hoje não duvida mais Ontem estava no sertão de Pernambuco Hoje eu estou aqui e amanhã vou pra Goiás E se alguém atravessar o meu caminho Meu pavio já tá curtinho, tô doidinho pra estourar Cego de amor, cego de amor pelo amor desta morena Tudo pra mim vale a pena, posso morrer ou matar Cego de amor, cego de amor, cego de amor, posso morrer ou matar Cego de amor, cego de amor, cego de amor, posso morrer ou matar Cego de amor, cego de amor, cego de amor, posso morrer ou matar Cego de amor, cego de amor, cego de amor, posso morrer ou matar Cego de amor, cego de amor, posso morrer ou matar Cheguei na gata com meu jeito de gal energia Pensando na maçã e na mamãe que deu manora E ali mesmo ganhei beijos e abraços Ficamos trocando amassos mais ou menos meia hora E foi então quando estava a perigo Bem pra baixo do umbigo, passei a mão sem demora Levei um susto quando tudo descobri Ela era um travesti, meu amigo, eu casquei fora Eu casquei fora, eu casquei fora Saí de casa pra festar com os amigos A mulher desse querido meia-noite vem embora Mas lá na festa encontrei uma pessoa Uma loira muito boa com cara de quem namora Entre o cigarro bate com a copia e tribo Eu esqueci o pedido doutor, minha senhora Cheguei em casa andando de quatro pé Cabeça cheia de merda, não vou perder a aurora Entrei no quarto e fui direto pra cama Vejam vocês o meu drama, eu vou te contar agora A minha esposa que sempre foi tão legal Me deu uma surra de pau e me disse Casca fora, casca fora, casca fora Oh meu amigo eu te peço um conselho Minha empresa no vermelho cada dia mais piora Vou me abrir com você para ser frango Toda vez que vou no banco o gerente me ignora Os meus credores em caráter de urgência Pediu a minha falência, tudo aqui tá na penhora Eu lutei tanto pra achar uma solução Mas a malva da inflação meu lucro ela devora Meu Deus do céu, eu não vejo esperança No cartório de cobrança o protesto me apavora E quando eu vi que tinha secado a teta Que a coisa tava preta, larguei tudo e casquei fora Eu 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 casquei fora Olha eu quero ter você Nem que seja por um dia Quero dançar com você Quero só ter alegria Eu quero fazer amor Com você a noite inteira Me prender nesse sorriso De menininha faceira Gasto todo o meu dinheiro Mas eu gasto com prazer Pois eu só ganho dinheiro Para gastar com você Trabalho o mês inteirinho De saco cheio de mau humor Mas logo tudo fica bem Quando você vem Me dá o seu calor Dinheiro pra que dinheiro? Dinheiro pra que dinheiro? Dinheiro pra que dinheiro? Dinheiro pra que dinheiro? Olha eu quero ter você Nem que seja por um dia Quero dançar com você Quero só ter alegria Eu quero fazer amor Com você a noite inteira Me prender nesse sorriso De menininha faceira Gasto todo o meu dinheiro Mas eu gasto com prazer Pois eu só ganho dinheiro Para gastar com você Trabalho o mês inteirinho De saco cheio de mau humor Mas logo tudo fica bem Quando você vem Me dá o seu calor Dinheiro pra que dinheiro? Dinheiro pra que dinheiro? Dinheiro pra que dinheiro? Chega o final de semana Vou pra gandaia, vou pro bailão Eu dou no rabo de saia e amanheço no bimbão Caio na parra e é só alegria Só acho rumo de casa quando amanhece o dia Vou pra gandaia, vou pro bailão Eu dou no rabo de saia e amanheço no bimbão Caio na parra e é só alegria Só acho rumo de casa quando amanhece o dia Chega na segunda-feira, nem ligo pra compromisso Pra curar minha ressaca, dou o cano no serviço Terça, quarta e quinta, a gente esquece o que fez Quando chega sexta-feira, começa tudo outra vez Vou pra gandaia, vou pro bailão Eu dou no rabo de saia e amanheço no bimbão Caio na parra e é só alegria Só acho rumo de casa quando amanhece o dia Vou pra gandaia, vou pro bailão Eu dou no rabo de saia e amanheço no bimbão Caio na parra e é só alegria Só acho rumo de casa quando amanhece o dia Chega o final de semana, o coração não aguenta Fica no povo danado, queimando o peito pimenta Garganta, garganta sequinha, chega a dar uma coceira Saiu pra tomar uma e já caiu na zoeira Vou pra gandaia, vou pro bailão Tudo no rabo de saia e amanheço no bimbão Caio na parra e é só alegria Só acho rumo de casa quando amanhece o dia Vou pra gandaia, vou pro bailão Tudo no rabo de saia e amanheço no bimbão Caio na parra e é só alegria Só acho rumo de casa quando amanhece o dia Chega na segunda-feira, nem ligo pra compromisso Pra curar minha ressaca, dou o plano no serviço Terça, quarta e quinta, a gente esquece o que fez Quando chega sexta-feira, começa tudo outra vez Vou pra gandaia, vou pro bailão Tudo no rabo de saia e amanheço no bimbão Caiu na parra e é só alegria Só acho rumo de casa quando amanhece o dia Vou pra gandaia, vou pro bailão Tudo no rabo de saia e amanheço no bimbão Caiu na parra e é só alegria Só acho rumo de casa quando amanhece o dia Vou pra gandaia, vou pro bailão Tudo no rabo de saia e amanheço no bimbão Caiu na parra e é só alegria Só acho rumo de casa quando amanhece o dia Vou pra gandaia, vou pro bailão Tudo no rabo de saia e amanheço no bimbão Caiu na parra e é só alegria Só acho rumo de casa quando amanhece o dia Sapateia pra ela te ver Rebola pra ele te olhar Vai se conta e joga o laço Puxa ela pra dançar Vai se conta e joga o laço Puxa ela pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá Bem agarradinho, não pode soltar É dois pra lá, é dois pra cá Só no remelexo é bom pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá Oh festinha animada companheiro É assim que eu gosto Tá do jeito que ela gosta Tá do jeito que ele quer Rebola pro escurinho Bem na pontinha do pé Rebola pro escurinho Bem na pontinha do pé É dois pra lá, é dois pra cá Bem agarradinho, não pode soltar É dois pra lá, é dois pra cá Só no remelexo é bom pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá Bem agarradinho, não pode soltar É dois pra lá, é dois pra cá Só no remelexo é bom pra dançar Não rala a coxa gostoso Quero ver quem que não vai Se tá fora, tá querendo Se tá lá dentro, se tá lá dentro, não sai Se tá fora, tá querendo Se tá lá dentro, não sai É dois pra lá, é dois pra cá Bem agarradinho, não pode soltar É dois pra lá, é dois pra cá Só no remelexo é bom pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá Vem agarradinho, não pode soltar É dois pra lá, é dois pra cá Só no remelexo é bom pra dançar É dois pra lá, é dois pra cá, vem agarradinho, não pode soltar É dois pra lá, é dois pra cá, só no remelexo isso é bom pra danar É dois pra lá, é dois pra cá, vem agarradinho, não pode soltar Minha mulher se preocupa, quando eu fico doente Ela passa a noite inteira, virando chazinho quente Esse chá é de romã, é gostoso pra danar Quando ela sai de casa, pede pra vizinha dar Eu bebo chá de romã, porque a fruta é sadia Minha mulher dá de noite, a vizinha dá de dia Eu bebo chá de romã, porque a fruta é sadia Minha mulher dá de noite, a vizinha dá de dia Esse chá de romã é bom demais, companheiro Gosto de ficar doente, por incrível que pareça Gosto de curtir ressaca, e dorzinha de cabeça Porque sei que a vizinha, não se esquece de levar O chazinho de romã Lá na cama pra me dar, eu bebo chá de romã Porque a fruta é sadia, minha mulher dá de noite A vizinha dá de dia, eu bebo chá de romã Porque a fruta é sadia, minha mulher dá de noite A vizinha dá de dia Minha vizinha é muito boa, me dá chazinho na colher Cuida muito bem de mim, faço tudo que ela quer Também me dá uns comprimidos, feitos com ervas do mato Pra me ver logo curado Ela está dando de quatro Eu bebo chá de romã Porque a fruta é sadia, minha mulher dá de noite A vizinha dá de noite Eu bebo chá de romã Porque a fruta é sadia, minha mulher dá de noite A vizinha dá de noite A vizinha dá de dia Eu bebo chá de romã Porque a fruta é sadia, minha mulher dá de noite A vizinha dá de dia Eu bebo chá de Roma, porque a fruta é sadia Minha mulher dá de noite, a menininha dá de guia Sempre fui um sanfoneiro que tocava nas noitadas Vivia de braço em braços, não tinha uma prenda amada Quando puxava a cordeona as prendas vinham ligeiro Para dançar meu fandango e paqueira com gaiteiro Foi aí que eu conheci uma prenda bem loirinha Naquele dia pra cá só penso naquela coisinha Quero a coisinha daquela loira, quero a loira daquela coisinha Sem o amor desta loirinha vai ser triste a vida minha Quero a coisinha daquela loira, quero a loira daquela coisinha Sem o amor desta loirinha vai ser triste a vida minha Por incrível que pareça, apareceu como fada Rebolando no salão, sempre me dando uma olhada Reparei no seu jeitinho, mas que gata que avião Mexe, mexe provocante, eu só tocava raneirão O seu corpinho bem feito, no dia de mais com a gente Ela rebola igual uma cobra na areia quente Quero a coisinha daquela loira, quero a loira daquela coisinha Sem o amor desta loirinha, vai ser triste a vida minha Quero a coisinha daquela loira, quero a loira daquela coisinha Sem o amor desta loirinha, vai ser triste a vida minha Por incrível que pareça, apareceu como fada Rebolando no salão, sempre me dando uma olhada Reparei no seu jeitinho, mas que gata que avião Mexe, mexe provocante, eu só tocava raneirão O seu corpinho bem feito, no dia de mais com a gente Ela rebola igual uma cobra na areia quente Quero a coisinha daquela loira, quero a loira daquela coisinha Sem o amor desta loirinha, vai ser triste a vida minha Quero a coisinha daquela loira, quero a loira daquela coisinha Sem o amor desta loirinha vai ser triste a vida minha Quando você paga no meu corpo me dá um desejo louco, fico derretendo de paixão Me faz um carinho, me incendeia, o sangue ferve pela veia, pega fogo no meu coração Mas quando você não tá do meu lado, o coração fica muato numa solidão que não tem fim E eu tão despeitado caí em pranto, rezo pra todos os santos, peço pra você voltar Não, não vivo sem você, Deus me livre de um dia eu te perder Não, não, não vivo sem você, morro de saudade, posso até enlouquecer Não, não vivo sem você, Deus me livre de um dia eu te perder Não, não, não vivo sem você, morro de saudade, posso até enlouquecer Quando você toca no meu corpo Me dá um desejo louco Fico derretendo de paixão Me faz um carinho, me incendeia O sangue ferve pela veia Pega fogo no meu coração Mas quando você não tá do meu lado O coração fica muado Numa solidão que não tem fim E eu tão despeitado Caio em pranto, rezo pra todos os santos Peço pra você voltar pra mim Não, não vivo sem você Deus me livre de um dia eu te perder Não, não, não vivo sem você Vou de saudade, posso até enlouquecer Não, não vivo sem você Deus me livre de um dia eu te perder Não, não, não vivo sem você Vou de saudade, posso até enlouquecer Não, não vivo sem você Deus me livre de um dia eu te perder Não, não, não vivo sem você Vou de saudade e posso até enlouquecer Não, não vivo sem você Deus me livre de um dia eu te perder Não, não, não vivo sem você Vou de saudade e posso até enlouquecer Seus pais é bravo, não quer o nosso casamento Estou indeciso, já não sei o que fazer Eu estou vendo que não aguento É impossível, não consigo te esquecer Oh, menina, vou te buscar Nem que eu tire você a força de lá Seu pai é homem, eu também sou Quero você para ser meu grande amor Menina linda, é desde criança Que eu te amo e você me ama também Vamos casar, nem que seus pais não queiram E fazer jeito de viver muito bem Oh, menina, vou te buscar Nem que eu tire você a força de lá Seu pai é homem, eu também sou Quero você para ser meu grande amor Por sua causa, menina, eu morro apaixonado Eu quero ver você alegre e sorrindo Dentro da igreja, em frente aos pés do altar Você de branco e na hora dizer o sim A aliança no meu dedo coloca Oh, menina, vou te buscar Nem que eu tire você a força de lá Seu pai é homem, eu também sou Quero você para ser meu grande amor Olê, 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 olê Oê, 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 oê Esse shotinho errou demais, companheiro Um dia desse saí por aí E acabei entrando no forró Um sanfoneiro meio devagar Só sabia tocar numa levada só Mas todo mundo estava gostando Entrei na ONG e achei muito bom A noite inteira só rolava shot Eu brudei no cangote, caí no bairrão A noite inteira só rolava shot Eu brudei no cangote, caí no bairrão Só chote a noite inteira, tava bom demais Todo mundo no salão querendo mais Só chote a noite inteira, tava bom demais Todo mundo no salão querendo mais Só chote a noite inteira, tava bom demais Todo mundo no salão querendo mais Só chote a noite inteira, tava bom demais Todo mundo no salão querendo mais Um dia desse saí por aí E acabei entrando no forró Um sanfoneiro meio devagar Só sabia tocar numa levada só Mas todo mundo estava gostando Entrei na ONG e achei muito bom A noite inteira só rolava shot Eu brudei no cangote, caí no bairrão A noite inteira só rolava shot Eu brudei no cangote, caí no bairrão Só chote a noite inteira, tava bom demais Todo mundo no salão querendo mais Só chote a noite inteira, tava bom demais Todo mundo no salão querendo mais Só chote a noite inteira, tava bom demais Todo mundo no salão querendo mais Só chote a noite inteira, tava bom demais Todo mundo no salão querendo mais Só chote a noite inteira Fui dar um baile na serra Eu ali todo empolgado, contente com o povão Garçom, me dê mais um trago, que eu capricho o vaneirão Só vi a mulher bonita e pó voando no chão Tome vaneirão, vem mulher bonita e chimarrão Tome vaneirão e capricha na animação Tome vaneirão, vem mulher bonita e chimarrão Tome vaneirão e capricha na animação Lá pra mais tarde da noite, me aparece uma guria Perguntei qual o seu nome, disse souber tivonia Eu gostei muito de ti, vem me fazer companhia Um beijo da sua boca, me sustenta a trinta dia Eu pra não perder o pique, não dei uma de homem mole Lá um gancho gritou, manda vaneirão no pole Arrochei a minha gaita pra aumentar o meu ibode Tome vaneirão, vem mulher bonita e chimarrão Tome vaneirão e capricha na animação Tome vaneirão, vem mulher bonita e chimarrão Tome vaneirão e capricha na animação Lá pra mais tarde da noite, me aparece uma guria Perguntei qual o seu nome, disse souber tivonia Eu gostei muito de ti, vem me fazer companhia Um beijo da sua boca, me sustenta a trinta dia Eu pra não perder o pique, não dei uma de homem mole Lá um gancho gritou, manda vaneirão no pole Arrochei a minha gaita pra aumentar o meu ibode Tome vaneirão, vem mulher bonita e chimarrão Tome vaneirão e capricha na animação Tome vaneirão, vem mulher bonita e chimarrão Tome vaneirão e capricha na animação Tome vaneirão, vem mulher bonita e chimarrão Tome vaneirão e capricha na animação Tome vaneirão, vem mulher bonita e chimarrão Tome vaneirão e capricha na animação Tome vaneirão, vem mulher bonita e chimarrão Tome vaneirão e capricha na animação Tome vaneirão, vem mulher bonita e chimarrão Tome vaneirão e capricha na animação Canto do povo porque sou o sertanejo Estou na cidade, mas gosto do meu sertão Tenho vontade de voltar pra minha terra Esta saudade faz doer meu coração Tenho vontade de voltar pra minha terra Esta saudade faz doer meu coração Lá no sertão se toma pingada boa Dança um fandango e muito bem animado Vem as meninas com um sorriso bonito Falar com a gente com carinho e com agrado Vem as meninas com um sorriso bonito Falar com a gente com carinho e com agrado Oh, vontade de voltar pra minha terra Lá no sertão daqui é bem diferente É tão bonito quando chega a madrugada A galinhada vai descendo do poleiro E a gente escuta o cantar da passarada A galinhada vai descendo do poleiro E a gente escuta o cantar da passarada O sertanejo é um amigo do povo Se for preciso ele lhe estende a mão Faça um apelo aos grafinos da cidade Vai conhecer mais que depressa o meu sertão Faça um apelo aos grafinos da cidade Vai conhecer mais que depressa o meu sertão Faça um apelo aos grafinos da cidade Vai conhecer mais que depressa o meu sertão Faça um apelo aos grafinos da cidade Vai conhecer mais que depressa o meu sertão Faça um apelo aos grafinos da cidade Eu sou paulista Nasci em São Paulo e lá no Paraná Onde eu fui criado Voltei novamente pra vencer na vida Sempre trabalhando na lida de gado Transportei boiada por toda a fronteira Aonde chego sou considerado Tenho amigos em todos os lugares Tô muito respeito e sou respeitado Fui pra Mato Grosso Transportar boiada e lá em Aquidauana Chorando deixei Uma Paraguaia linda de feição Por ela então me apaixonei Estou decidido quando for pra lá Irei pra buscar aquela que amei Boto a Paraguaia em meu alazão E feliz com ela que chegarei Fui pra Mato Grosso Transportar boiada e lá em Aquidauana Chorando deixei Uma Paraguaia linda de feição Por ela então me apaixonei Estou decidido quando for pra lá Irei pra buscar aquela que amei Boto a Paraguaia em meu alazão E feliz com ela que chegarei Boto a Paraguaia em meu alazão E feliz com ela que chegarei Esta música vai para todos os amigos Que tem colaborado comigo Escute agora esta melodia Que acabei de inventar Escute agora esta melodia Que acabei de inventar O nome dela é rodeado de amigos E pra vocês eu vou apresentar E pra vocês eu vou apresentar Eu tenho amigo aqui e ali e acolá Lá e ali, aqui e acolá Eu tenho amigo aqui e ali e acolá Lá e ali, aqui e acolá Esta sanfona entende a minha manha Ela já sabe quando eu quero tocar Esta sanfona entende a minha manha Ela já sabe quando eu quero tocar O meu negócio é fazer grande amizade Eu não tenho tristeza é sorrir sempre cantar Eu não tenho tristeza é sorrir sempre cantar Eu tenho amigo aqui e ali e acolá Lá e ali, aqui e acolá Eu tenho amigo aqui e acolá Lá e ali, aqui e acolá No fim do verso agora me despeço E vou embora pra outro lugar No fim do verso agora me despeço E vou embora pra outro lugar Minha vontade era ficar mais um pouco Minha vontade era ficar mais um pouco Mas estou vendo que o tempo não vai dar Minha vontade era ficar mais um pouco Mas estou vendo que o tempo não vai dar Eu tenho amigo aqui e ali e acolá Lá e ali, aqui e acolá Eu tenho amigo aqui e ali e acolá E ali no Paraná, lá e ali, aqui e acolá